Olá, eu sou a professora Viviane Rani, sou professora de educação física, formada na primeira turma da FFESP, então atuo, já tenho um tempinho aí na área e é muito bom poder estar atuando na minha formação. Então hoje eu sou professora da prefeitura, de pré-grande e do estado, e eu faço um trabalho com o maior prazer e maior motivação. E aqui estão alguns dos meus alunos. Unisanta!